O azar é seu, sida que mantém essa saudade, em sua vida fortalece, no glória, no glória. O azar é seu, sida que mantém essa saudade, em sua vida fortalece, no glória, no glória, no glória, no glória, no glória, no glória, no glória. O azar é seu, sida que mantém essa saudade, em sua vida fortalece, no glória, no glória, no glória, no glória. O azar é seu, sida que mantém essa saudade, em sua vida fortalece, no glória, no glória, no glória, no glória, no glória, no glória, no glória. Música 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 Música